Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Terra Viva de Biona TV e hoje a gente já começa o programa falando de nutrição. Com os pastos perdendo valor nutritivo por conta da seca, quem está fazendo grande sucesso hoje nas fazendas brasileiras é uma nova variedade de capim elefante desenvolvida pela Embrapa que oferece ao pecuarista grande produção de massa verde e é excelente para fazer silagem. Por isso, hoje você vai rever uma entrevista do editor e apresentador Sidney Maschio com o engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa Gado de Leite Antônio Vander Pereira, exibida aqui no canal Terra Viva sobre a cultivar BRS Capiaçu. Olha só. Pois é, a serventia desse ventinho frio que está vindo lá dos lados do baixinho do rio é fazer a recordação de que agora não demora mais quase nada para o pasto virar que saça e aí o caboclo que não tiver sido prevenido vai passar apertado para alimentar o seu gado. Pois é justamente nessa hora que o companheiro fazendeiro que plantou esse capim Capiaçu está começando a ver vantagem e para fazer a explicação dos motivos disso, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o doutor Antônio Vander Pereira, engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa Gado de Leite que vai participar do programa falando ao vivo pelo computador diretamente de Juiz de Fora, no interior das Minas Gerais. Muito boa noite, doutor Vander. Muito obrigado pela sua boa vontade para atender a gente, como sempre. Seja muito bem-vindo aqui no nosso Arranchamento Eletrônico. Explica para a gente o que é que esse tipo de capim elefante tem de diferente dos outros, hein? Pois é, é uma ótima questão. Por que o BRS Capiaçu está despertando tanto interesse nos produtores de todo o Brasil? E quando nós começamos o programa de melhoramento de capim elefante, nós observamos algumas situações. Primeiro, que o preço do leite é pago ao produtor, o produtor não tinha poder de influenciar no preço que era pago a ele. O outro problema que existia era que o custo da alimentação era cada vez mais alto, diminuindo a margem do produtor. E que a maioria das pastagens eram formadas de capim tropicais, que no período do inverno, principalmente, ou no período da seca, ela reduzia drasticamente a oferta de forragem e havia necessidade de suplementar com algum tipo de volumoso e concentrados. Com isso, o custo de produção estava cada vez mais alto. O outro produtor estava querendo uma forragem que pudesse produzir silagem ou ser fornecida picada verde, mas que tivesse um custo de produção mais baixo. E nós começamos a trabalhar, enxergamos que o capim elefante poderia ser essa alternativa, e começamos a trabalhar fazendo cruzamentos do ponto de vista de obter uma cultivar que apresentasse características que fossem favoráveis a resolver esse tipo de problema. Ou seja, produzir forragem de boa qualidade a um custo menor do que as alternativas que existiam. Então, foi aí que foi desenvolvida o BRS Capiação exatamente para solucionar um problema de reduzir o custo de produção ou o custo de alimentação do rebanho. Qual que é a expectativa de produção de massa desse capim por hectare? Pois é, o grande diferencial realmente do BRS Capiação é que ele pode produzir em torno de 5... Esse é uma média, pode produzir até mais. 50 toneladas de matéria seca por hectare ano. Ou seja, isso representa 300 toneladas de matéria verde. Ele é, no mínimo, 30% mais produtivo do que todas as demais cultivadas de capim elefante. Isso, além dessa característica de produtividade, ele associa uma outra característica importante. Ele tem melhor valor nutritivo do que as outras cultivadas. Como é que isso se processa? Ele consegue manter uma maior quantidade de folhas verdes, mesmo quando ele está em torno de 100 dias, ou seja, próximo do momento de colheita para isso e lá, ele tem mais folhas vivas. A maioria dessas cultivadas de capim elefante, às vezes, preserva somente a ponteira verde, o resto já é matéria seca. Então, a qualidade é inferior. Ela apresenta tolceiras... O crescimento dela é ereto, né? Ela apresenta tolceiras eretas e bastante densas. Ela pode produzir em torno de 30 perfilhos por metro quadrado, né? E com esse crescimento ereto, ela também tem uma melhor resistência a tombamento quando você compara com outros cultivados de capim elefante. Então, ela forma uma massa que tem uma certa resistência. Nós estamos falando de ventos fortes, estamos falando de ventos moderados, ela é mais resistente. Eu ia te perguntar do teor de proteína dela. Pois é, o teor de proteína dela vai gerar em torno de... Depende de como você colhe ela. Se você for colher para picado verde, em torno de 50 a 70 dias, ela vai estar com em torno de uns 10% de proteína. Se for para insular, como você vai insular com o teor de umidade mais baixo, né? Em torno de 18 a 20%, então o teor de proteína da silagem vai estar em torno de 5, 6%. Agora, para fazer a silagem do capiaçu, o esquema é basicamente o mesmo de uma silagem normal? Tem alguma diferença nesse processo, Wander? Olha, não tem de diferença. Eu acho que o ponto fundamental é a colheta do capim quando ele está com o teor de umidade que facilita o processo de fermentação sem produção de chorume. Muitas pessoas, às vezes, querem colher o capim baseado em tempo de crescimento, né? Ou altura da planta. Isso é muito variável de local para local com a época do ano. O ideal é insular a forragem quando ela está com a média de 18 a 20% de matéria seca. Com isso aí, não vai ter problema no processo fermentativo e vai produzir silagem de boa qualidade. Então, é fundamental a colheta se processar com essas condições, 18 a 20% de matéria seca, pelo menos. Acima disso, a planta vai estar muito velha e vai perder um pouco da qualidade, do valor nutritivo. E, antes disso, o teor de umidade vai estar muito alto. É verdade. Agora, qual é o tipo de solo ideal para o plantio do capiaçu, Wander? Olha, é uma forrageira bastante exigente em relação à fertilidade do solo. Porque se ela produz 300 toneladas de matéria verde por hectare, ou 50 de matéria seca, é porque ela está extraindo muito nutriente do solo. Então, há uma necessidade de usar solos férteis e reposição dessa fertilidade a cada corte dessa planta. Porque não tem um milagre, né? Ela tem que tirar esses nutrientes do solo. Então, o solo precisa ter boa fertilidade. E, agora, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais noticiário da pecuária para você. Fique com a gente aqui no Terra Viva, sempre cultivando o melhor do Brasil, porque a gente já volta. Estamos de volta com o nosso Terra Viva, DBO na TV de hoje. E, agora, o nosso assunto é tecnologia. Quando você escuta essa palavra, você já pensa em grandes máquinas e computadores, certo? Pois saiba que mudanças no manejo dos animais, na alimentação e no controle das despesas também, sim, são tecnologias. E tem funcionado muito bem para pequenos produtores de leite. Você vai conhecer, então, melhor na reportagem. Olha só. O Wellington cuida do pasto, ordem as vacas e faz a manutenção da pequena propriedade dos pais. A rotina não tem nada a ver com a antiga profissão de mestre de obras. Ele estava morando em Brasília quando, há seis anos, viu que os pais precisavam de uma atenção maior e resolveu voltar para o campo. Eu vim, acho que, a vontade mesmo, de vir embora e cuidar da propriedade aqui, né? Que eu já estava querendo desfazer da propriedade já. E eu acho que, como dizer, isso aqui é uma bênção que Deus nos deu, né? Aí, então, eu acho que, como diz, muita gente que vendeu, que desfez, hoje está arrependido. A propriedade tem 15 hectares, sendo 4,5 hectares de capimombassa. O pastejo rotacionado é um exemplo para a vizinhança. Os piquetes, por serem tão bem cuidados, rendem boa produtividade. São cinco vacas, sendo três em lactação, que produzem 60 litros de leite por dia. O gado no pasto trouxe renda para a família e também alegria para a mãe do Wellington, que antes tinha pensado em se mudar da região. Foi maravilhoso, além que temos a companhia dele aqui, né? E meu sonho era trabalhar com gado aqui, aí foi muito bom. A senhora ficou feliz com a volta dele? Muito. O Wellington, que também estudava sobre a produção de leite por conta própria, teve a oportunidade de melhorar a criação do rebanho com assistência técnica e gerencial do Senar. Com a orientação de um técnico de campo, ele atualizou os conhecimentos do passado. Meus pais ensinam a gente a tirar o leite com, por exemplo, o bezerro ao pé, né? E na assistência não, na assistência já ensinou tirar o leite da vaca sem o bezerro estar no pé, né? E cria o bezerro mais bem criado, mais saudinho. Mesmo com o pasto bom, eu dava muita ração. No caso, hoje eu não dou a proteína para as vacas no coxo, né? Eu dou a proteína para elas no pasto e abaixo o custo. A ordem é manual e feita no curral que ele mesmo construiu. Aos poucos, o produtor pretende ir crescendo e ganhando mais renda para a família e mais conforto para realizar a produção de leite. Os resultados já começaram a chegar. Prova disso é o tanque de resfriamento que ele comprou e que permite independência para armazenar o produto. Investi na tecnologia. Se for ficar levando, acho que na antiguidade não consegue chegar lá não. De pastagem eu tenho estrutura para tirar aqui hoje mil litros de leite. Hoje eu tenho um resfriador de 710 litros. Aí é mais um conforto, não precisa mais de eu sair para ir para o vizinho entregar. O técnico do Senar que acompanha o pequeno produtor comemora o aumento da lucratividade, que subiu de 7 para 21%. Antes da assistência técnica e gerencial, ele tinha 8 vacas. Hoje, com 3 em lactação, ele consegue o mesmo resultado. Era um produtor que tinha uma margem bruta de 93 centavos por litro de leite e passou, depois da atividade, do desenvolvimento dos processos sugeridos, para R$ 1,09 por litro de leite de margem bruta. Então ele reduziu bastante o custo, aumentou a produtividade por área e por animal e aumentou a lucratividade, que é o objetivo nosso aqui como assistência técnica. O Wellington pode crescer na atividade ainda mais. Isso graças à tecnologia que nem sempre podemos identificar a olho nu. Ele comentou sobre tecnologia. É uma coisa que a gente não encontra aqui na propriedade. Se a gente for pensar em maquinário, em equipamentos, mas se a gente for pensar em manejo de pastagem, de adubação, de manejo de vaca, de qualidade de leite, é altamente tecnificado. Uma coisa que a gente vale ressaltar, separar o seguinte, tecnologia não é só aquilo que vem de fora, eletrônicos, não. Tecnologia é toda a metodologia que a gente desenvolve e dá resultado. E é o que a gente tem feito como assistência técnica. Wellington, e depois de tudo que você conquistou, melhorou a produção, aumentou a renda, você pensa em voltar para a cidade? Não, de jeito nenhum. Aqui agora é só evoluir e trazer mais conforto para mim e minha família e aumentar mais a renda e a qualidade da produção. E é bom a gente ressaltar que essa reportagem foi realizada antes do uso obrigatório de máscara. E agora nós vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos com mais noticiário da pecuária para você. Fique com a gente aqui no Terra Viva, sempre cultivando o melhor do Brasil. A gente já volta. De volta com o nosso Terra Viva, DBO na TV de hoje. Você já ouviu falar no programa Agro Nordeste? É um verdadeiro mutirão para levar conhecimento, capacitação aos produtores do Nordeste e também do Norte, ali de Minas Gerais. A iniciativa do Senar, do Ministério da Agricultura e da ANATER tem mudado a vida de milhares de famílias do semiárido. Uma delas é a do Valdir, que tem uma emocionante história para contar. Olha só. Em Japão Vá, Norte de Minas, o Valdir, mais conhecido como Dico, é uma inspiração para os produtores de leite da região. Para melhorar a qualidade do que produz, ele fez cursos e adotou novas tecnologias. Conceitos antigos foram atualizados e o manejo melhorou com o apoio dos profissionais do Senar. O agrônomo levou a gente para o campo, foi me ensinar a trabalhar com curva de nível, foi me ensinar a trabalhar com bacia de contenção, foi me ensinar a trabalhar com anal de sol, ensinar a trabalhar com adubação, com pasto rocessional, trabalhar com cerca elétrica que eu não tinha conhecimento. A região é de clima semiárido, com chuvas mal distribuídas de novembro a março, além de registrar secas históricas. Por isso, o pecuarista do Norte Mineiro precisa aproveitar ao máximo o período chuvoso para produzir alimento para o gado. Os cursos do Senar trouxerão avanços para a propriedade. O segundo passo foi receber a assistência técnica e gerencial, o que transformou a visão do produtor. A entrada do gado no pasto, a hora certa de entrar e sair, que eu não sabia que existia isso. Duas ordenhas, melhorou demais também, que o leite da tática, como se diz aos produtores, é o lucro da gente, né? Eu não fazia isso. E hoje, assim, comprar os produtos. Eu não sabia comprar. O sal mineral, por exemplo, eu usava de forma errada, agora eu já fui ver a diferença que dá. O trabalho do Senar começou em março de 2020 e já apresenta excelentes resultados. A quantidade de leite, que no início era de 43 litros por dia, utilizando oito vacas, chegou a 102 litros em novembro do ano passado. E se antes faltava comida para o rebanho, hoje a família tem pasto até para arrendar. Aprendi dentro do Senar, trabalhar com anotação, fazer uma coisa que eu não tinha acostumado. É tanto que minha ração, que eu planejei para o ano, sobrou ali umas 15 toneladas ainda. Então eu tenho hoje ração sobrante, comida para mim alugar, então eu já estou precisando de mais, para mais raro na propriedade. A assistência técnica e gerencial ajudou também na sucessão familiar. O Marcelo, filho do Seu Dico, chegou a pensar em deixar a propriedade. Mas os planos mudaram quando os custos baixaram e a lucratividade aumentou. Você trabalhava, trabalhava no escuro e não estava tendo lucro, não estava tendo retorno. Você via todo mundo indo embora, falava, está chegando mil vezes também, né? Mas aí começou a aparecer a parceria com o Senar, foi desenvolvendo, foi conseguindo mudar. E hoje, graças a Deus, estou aqui. Estou aqui na roça e não pretendo ir embora mais não. Pretendo ficar aqui, melhorar cada dia mais, né? Saber onde e como reduzir custos não é fácil. Por isso, a orientação do técnico de campo fez toda a diferença nas contas da propriedade. A pastagem está em excelente qualidade, porque ela está sendo adubada. Isso aí vai gerar uma redução no custo de concentrado, porque o produto agora vai reduzir bastante o concentrado, que tem sido um gargalo da atividade, com o aumento de milho e de soja, né? Então, ele vai conseguir reduzir o seu custo de produção, mantendo seus animais à pasta e a produção em alta ainda, sem redução de produção de leite. Este caso de sucesso só foi possível com a chegada do Agro Nordeste à região. O programa do Senar, do Ministério da Agricultura e da ANATER, está levando conhecimento e tecnologia para produtores do Nordeste e Norte de Minas Gerais. O atendimento dura dois anos e é gratuito. Houve um incremento na produção e também melhoria da qualidade desse leite, porque os técnicos não visam somente aumentar a produção ou trabalhar questões financeiras, mas oferecer para o consumidor produtos de qualidade. A qualidade genética dos animais também foi melhorada. E para o futuro, Dico pretende instalar ordem mecânica e passar a vender matrizes em vez de comprar. Quando a vida muda tanto, em tão pouco tempo, faltam até palavras para agradecer. Melhorou a qualidade de vida do senhor, da sua família? Com certeza. A minha família hoje, eu tenho, assim... Graças a Deus, a minha família está unida comigo aqui. Minha esposa vem me apoiando bastante. Tem meu filho aqui que está me acompanhando. A gente tem orgulho de ter eu do lado da gente. Eu vejo muitos outros aqui que têm que ir para fora trabalhar, o meu já não precisa mais. E eu tenho minha filha que está lá em Montes Claros, também está na cidade, mas também faz parte do grupo, um trabalho em conjunto e no final a gente vê o resultado, né? E agora nós vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos com mais noticiário da pecuária para você. Fique com a gente aqui no Terra Viva, sempre cultivando o melhor do Brasil. A gente já volta. Estamos de volta com o nosso Terra Viva DBO na TV de hoje. Você já ouviu falar de leite de vaca tipo A1 ou tipo A2? A qualidade nutricional é a mesma, a diferença está em uma proteína. O leite tradicional possui ambas, a beta-caseína A1 e a beta-caseína A2. Em algumas pessoas, a beta-caseína A1 provoca má digestão. Nesses casos, o consumidor tem a opção do leite contendo exclusivamente a beta-caseína A2. E para valorizar esse mercado, o movimento Beba Mais Leite lançou neste ano o leite de vacas A2 A2, que faz parte dos protocolos de rastreabilidade sobre gestão da CNA. Um copo de leite tem o poder de fazer a Gabriela sorrir. Só que esse costume, que vem de família, precisou ser interrompido durante um ano por causa da saúde. A jovem nasceu com problemas cardíacos e desenvolveu várias doenças autoimunes. O leite tradicional tem a mesma qualidade e padrões nutricionais que o leite vacas A2 A2. Só que em algumas pessoas, caso da Gabriela, pode provocar desconforto pela má digestão da proteína beta-caseína A1. Dá uma disfunção no intestino, a dificuldade no intestino e sempre os sintomas das doenças que eu tenho. Há pouco mais de dois anos, ela ficou sabendo sobre uma fazenda perto de sua casa, no interior de São Paulo, que estava produzindo leite A2 A2. Sem saber o que era, Gabriela consultou a nutricionista que aprovou o consumo. Os desconfortos não apareceram mais e a psicóloga pôde, finalmente, voltar a saborear o leite. Depois que eu voltei a tomar leite, eu não vivo sem leite, café da manhã, café da tarde, antes de dormir. É um conforto até emocional. O leite que Gabriela está tomando vem desta fazenda em Descalvado, no interior de São Paulo. É ordenhado destas vacas, que produzem naturalmente apenas a proteína beta-caseína A2, que não provoca o desconforto da má digestão. Quando decidiu investir nesse tipo de leite, o produtor fez o DNA de todo o rebanho para identificar as fêmeas que tinham genótipo A2 A2. Foi o primeiro passo a caminho da certificação. Esta fazenda é pioneira, é a primeira no país a obter a certificação do leite A2 A2. São duas mil vacas que produzem esse tipo de leite e os animais são identificados por um brinco na orelha. Olha só, vaca A2 A2. Quando a gente cumpre todo o protocolo de certificação A2 A2, cada animal que fez o seu DNA e é garantidamente um animal caseína A2 A2, ele recebe um brinco da certificadora. Os animais destinados à produção do leite vacas A2 A2 ficam em lotes e a ordem é feita separadamente para que não haja erros. Além dos brincos, o produtor recebeu autorização para incluir este selo nas embalagens do produto, já que a própria fazenda faz a comercialização. Lançado em 2019, o selo vacas A2 A2 garante a origem e confirma ao consumidor que não há mistura com o leite tradicional produzido por vacas que têm o genótipo A1. A adesão ao programa é voluntária e todo o processo é auditado. O produtor precisa atender alguns requisitos para conseguir a certificação. O cerne do checklist é garantir o risco da não mistura. Então, é desde a identificação dos animais, a genotipagem desses animais para identificar o genótipo A2 A2 e depois todo o processo de obtenção do leite, passando pela ordenha, segregação do leite, recepção na indústria, envase desse produto de maneira segregada, separada, para garantir que não haja mistura. Segundo o produtor, a certificação agregou valor à marca e mais renda para a família. Nós éramos posicionados abaixo dos concorrentes do leite tipo A e hoje nós somos posicionados acima dos concorrentes. Então, nós agregamos em torno de 30% no valor final de venda e o crescimento da marca no ano 2020 também foi em torno de 30%. Trouxe muita confiança o fato de ter um selo, um certificado desse na nossa embalagem. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil é responsável pela gestão do protocolo de rastreabilidade Vacas A2 A2. Na plataforma AgriTrace, o produtor conhece os detalhes da certificação, a lista de laticínios parceiros e consegue fazer a sua adesão. Toda produção, toda fazenda que adere a esse protocolo, todo laticínio que faz adesão a esse protocolo, emite relatórios e lança esses relatórios no sistema da CNA, no AgriTrace, e assim a CNA consegue ter toda a auditabilidade do processo de produção de leite A2 pelo protocolo Vacas A2 A2. A CNA é fundamental dentro desse processo porque traz uma transparência, uma robustez ao programa, porque essa plataforma AgriTrace que eles trabalham traz todo esse conjunto de informações juntos. O fato da gente poder ter essa parceria público-privada do órgão máximo dos produtores garantindo esse processo através dessa certificação, dá uma enorme credibilidade e dá oportunidade para que qualquer produtor passe a fazer. E o Terra Viva, Debeu na TV de hoje, vai ficando por aqui, voltaremos amanhã com um novo noticiário a partir das 7h25 da noite. Obrigada pela companhia, tenha uma ótima noite, use máscara, se cuide e a gente se encontra amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho